salve pessoal belezinha canal pressione play games trazendo finalmente um assunto aí que todo mundo vem pedindo e eu tô aqui juntando informações faz tempo né para conseguir finalmente fazer um vídeo mais completinho e tá bem adiado esse vídeo bem atrasado né vamos lá então direto para o vídeo lembrando mixer.com.ppgg me segue lá é onde eu faço as minhas lives beleza se você não é inscrito no youtube ainda se inscreve aí dá esse apoio pra gente e valeu vamos lá montaria todo mundo gosta de montaria todo mundo quer montaria inclusive se você quiser terminar a segunda campanha aqui você vai ter que ser o rei da montaria porque tem montaria para caramba para pegar deixa eu ver onde que tá isso para mostrar para vocês eu tô enrolado com esse negócio de montaria aqui ahn não é aqui cadê aqui é o de montar tem que ficar aqui ó olha isso aqui mano ô caramba volta lá você tem que obter o black lion o alpino elefante o red puma o desert world channel o black ship shadows shadow spall ship bruna camel black puma tropic tropical street quimera warden cara ai é montaria pra caramba para você conseguir beleza isso só para completar a campanha aqui tá bom então você vai olhar lá montaria que você quer você vai vir aqui no estábulo no stable e aqui você vê aonde estão todas as montarias do jogo beleza são três tipos de montarias que vocês conseguem dentro do jogo e duas que vocês só conseguem comprando um tipo de montaria que vocês só conseguem comprando isso mesmo vou explicar como quando você vai no na lumena shop aqui ó e você apertou x prestígio status info é você vai ter um level de prestígio baseado no tanto de lumena que você comprou beleza aqui você consegue três montarias o pegaso tá o pegaso aqui você consegue o o pro é é é o prestígio oi veró ok e aqui você consegue aí o legendário O Ñ Alexandre Quimera beleza esses aqui só com comprando, com dinheirinho. Você compra a Lumena, aumenta o seu prestígio lá e compra, ok? Outras montarias, você vem aqui nas montarias e compra aqui também, tá? Essas montarias aqui só com Lumena. Beleza? Ó, Steel Punk, Druid, blá 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 blá. Vocês tem aqui nas features da Duntless Bundle também, você pode comprar o Bundlezinho aqui e ver em montaria. E no Blast Pass tem montaria também. Já mostro pra vocês aqui. No Blast Pass, quando você vem nas recompensas de tiers, só pra quem comprou o Blast Pass, tá? No tier 42 tem aqui a montaria do búfalo. O búfalo azul, ele tem uns neons nele e tal. Beleza? Segunda forma de conseguir montaria é comprando de player. Você vem no Marketplace do jogo. Deixa eu virar a minha câmera pra lá pra ele parar de... parar de... Então você pode comprar as montarias aqui. Cadê? Costumeros? Costumeros? Não. Não. Material. Ah, cadê? Micelâneos... Não, mano. Cadê? Micelâneos costumes? Não é isso, não. Apanhei agora pra mostrar um negócio aqui pra vocês. Que vergonha. Que vergonha! Costumeros? Monte cards. Tô cego, velho. Monte cards. Beleza? Aqui tem os comuns da galera que foi no mapa lá e catou. Beleza? Os... Alguns raros são capturáveis no mapa também. Beleza? e os roxinhos aqui. Ou você compra com o Lumena ou você encontra das... Caramba, eu vi aqui um... O Prana com a Mel. Olha só, velho. Quintão. Ou você compra com o Lumena ou você encontra nos baús. Beleza? Mas aí você vai perguntar assim pra mim. Caramba, como eu sei qual que eu vou comprar? Qual que eu tenho que achar no mapa? Etc, etc. Você vai apertar em Start no seu jogo aí. Vai entrar em Stable. E aqui tem todas as montarias do jogo. Beleza? Todas. Você vai aqui e vai encontrar as montarias incomuns. As montarias raras. As montarias épicas. E as lendárias também. Beleza? São duas montarias lendárias por enquanto. E a Quimera lá do Prestígio. E esse aqui completando o Rare Species Collector Ativement. Cara, que provavelmente deve ser assim. Consiga todas as montarias raras do jogo inteiro. Aí você vai e consegue essa aqui também. Não tenho nem certeza. Nunca vi essa montaria no jogo com ninguém. Ok? Obtendo completando Rare Species Collector Ativement. Enfim. Aqui você consegue saber onde estão todas as suas montarias. Fiquem atentos a isso. Tá bom? Tá ali, ó. Onde tá escrito assim, ó. Obtained by training the animal in the state. É onde você vai pegar o apito. Vai no mapa. Encontrar o animal. Ficar batendo no animal até você conseguir capturar ele. Aí você captura o animal. Leva pro seu state. Você pega o animal capturado e põe pra trabalhar lá no animal pen. Se ele for uma montaria ele vai virar uma montaria. Tá? Se ele não for ele não vai virar uma montaria. Quando você vai pôr ele lá ele vai estar na aba de montaria. Eu não capturei nenhuma montaria até agora. Então eu não tenho como mostrar isso pra vocês. Nem por print. Mas eu já vi de print que mandaram pra mim. Então quando você for lá no seu state no animal pen se o animal que você capturou no mapa for uma montaria na hora de colocar ele como trabalhador ele não vai estar na aba labor que é o trabalhador. Ele vai estar na aba monte de montaria. Beleza? Então não é fácil capturar. Eu vou mostrar pra vocês como capturar e dar uma dica de como domar de forma que eu encontrei mais fácil. Tá bom? Algumas montarias de level baixo e vou mostrar alguns detalhezinhos do que que depende do que que não depende. Então tá tudo aqui ó. As montarias que tá escrito train animal pen é onde você vai usar o apitinho vai lá no mapa vai ter que encontrar carinha por carinha desse aqui e capturar. Beleza? As montarias raras algumas estão no mapa extremamente difíceis de encontrar. Eu não tenho nem a localização de todas pra passar pra vocês ainda. Quando eu descobrir onde fica cada uma que eu conseguir encontrar alguma eu juro que eu faço um vídeo e trago pra vocês. Beleza? Eu estou tirando alguns dias inclusive estou perdendo alguns dias pra tentar conseguir essas montarias inclusive final de semana foi um desses dias eu peguei um mapa que eu recebi é... fui lá no local eu vou colocar esse mapa na descrição desse vídeo beleza? Eu vou upar ele vou upar o mapa num servidor vou colocar ele na descrição desse vídeo aqui vocês acessem o mapa e aí é por conta e risco de vocês pra irem atrás porque eu fui num local fiquei mais de hora lá mudando de canal nada de animal raro então é muito difícil o que eu fiquei sabendo que o animal ele dá respawn de 4 em 4 horas e vamos supor que tem 20 animais no mapa espalhados esses animais raros um desses animais vai dar respawn você não sabe qual beleza? e ele vai dar respawn em algum canal então são 4 canais ele pode dar respawn qualquer animal pode dar respawn em qualquer lugar no mapa em qualquer desses canais então cara é ganhar na mega sena achar um animal raro no mapa beleza? não consegui mostrar isso pra vocês e aí você consegue aqui ó saber como você obtém tá bom? você obtém de baú ó por exemplo esse aqui você pega os maps de casa cor troca lá com o NPC ele vai falar onde tá o baú você vai pegar o baú e abre pode vir do baú então você vai vir aqui vai olhar cada um ó encontrar no baú de padana encontrado no baú de dreamscale ruins então você vai fazer as dungeons tem os animais raros de dungeons aqueles que eu mostrei da campanha lá são todos de dungeons tá bom? então você lá vai mostrar cada dungeon você vai saber cada dungeon aqui vai falar você vai pegar o nome do animal lá vai vir aqui procurar saber qual dungeon que ele dropa beleza? então vocês vão ter que por exemplo aqui ó a Red Puma que é necessária pra completar a campanha lá dropa de Infernal Kitchen cara eu já fiz essa Infernal Kitchen 14 vezes eu não vejo essa bendita dessa montaria então é difícil é bastante difícil mesmo é uma montaria raríssima não é nem rara é raríssima né? então aqui tem a descrição do local de todas as montarias tá bom? aqui vai estar escrito como que você consegue encontrar cada uma delas na descrição aqui beleza? mesma coisa aqui as montarias raras as épicas e algumas vão estar escritas assim ó obter de Lumena Shop essas obter de Lumena Shop só comprando com Lumena beleza? se um player comprar e vender lá no NPC você compra por Seed se não só comprando com Lumena mesmo beleza? então vamos lá vamos falar sobre capturar você vai vir aqui no Monte Merchant tem em todas as cidades beleza? e nesse vídeo eu vou tratar você pode comprar algumas montarias vem aqui eu já comprei todas você compra com ouro tá? compra com ouro aqui e lê e acabou beleza? já tem todas essas aqui as espécies raras do mapa você não captura batendo nela igual as outras você captura com essa trap aqui você vai usar essa trap aqui lá no mapa ele vai fazer um círculo vermelho no chão olha a treta você tem que fazer o animal raro entrar nesse círculo vermelho conseguiu fazer isso? show acabou é sua não é igual os outros que você tem que ir no mapa capturar ele pode vir montaria ou não então eu já encontrei oito leões nenhum virou montaria já capturei oito leões e nenhum virou montaria eu estou focado nesse leão um dia vem um caramba vamos lá então eu vou mostrar inclusive pra vocês o melhor lugar o melhor local para se conseguir o leão e vou dar algumas dicas algumas teorias então cada animalzinho desse aqui é um animal verde lá do estábulo beleza então vamos lá no spawn do leão que eu quero dar essa dica pra vocês e aproveitar esse vídeo eu não vou cortar vou direto mesmo não dá nada não vou mostrar pra vocês o melhor local do jogo para capturar leão por quê? por que melhor? porque lá é o local onde vai ter mais leão beleza? de todos que eu já fui que eu já procurei então vamos sair nessa aqui é logo pra baixo de Baixal ali tá? do boss Baixal ali vão ter quatro leões seis na verdade fáceis de bater se tiver alguém pegando você muda de chanel beleza? é um local onde todas as vezes que eu fui capturar leão eu não tive problema com outros players quando vieram outros players eu mudei de canal e ficou de boa como você vai conseguir capturar uma montaria? batendo nela ela a partir do momento que você libera o seu state você pode capturar uma montaria com ou sem apito beleza? com ou sem apito porém com apito aumenta chances inclusive teve um evento faz umas duas semanas que aumentou a chance de capturar eu capturei cinco leões nesse evento mas nenhum virou montaria infelizmente então a gente vai chegar aqui exatamente aqui nessa encruzilhada aqui Baixal tá aqui beleza? aqui nesse lago aqui e aqui nesse caminho aqui é o melhor local para se tentar domar leão raramente eu vejo o player aqui tá? então ó um leão aqui um leão aqui um leão aqui beleza? ó mais dois leões ali então aqui tem um dois três quatro cinco cinco leões tem aqui dá pra você puxar vários e matar então tem um boss ali atrás ali do bless pass inclusive aquele boss ali do bless pass tá? tem um npc chato aqui pra incomodar então você vai chegar aqui não vai tá aparecendo nada em cima do leão a gente vai na bag nos itens de consumir vai consumir um apito de leão a partir do momento que você consome o apito você tem 30 minutos de chance aumentado de capturar eu não vou ficar aqui um monte de tempo aqui tá tentando capturar isso aqui não eu vou juntar uns leões aqui vou mostrar pra vocês tá depois vou trabalhar em cima da teoria que eu havia falado eu vou juntar aqui três leões beleza como que você vai capturar os leões você vai bater neles bater normal tá bom bater vamos bater neles aqui vamos bater se por um acaso o leão que você estiver batendo com apito aparecer a possibilidade dele virar uma montaria vai aparecer um coração em cima da cabeça do leão vamos ver se eu dou uma baita dou uma sorte aqui mas eu acho muito difícil eu já fiquei aqui mais de uma hora fazendo isso mudando de canal pra não precisar esperar o respawn e nem assim eu consegui domar o leão beleza eu vou matar só mais esses dois aqui se não der não tem problema então é assim vai aparecer um coração em cima da cabeça do leão se você conseguir domar beleza e eu vou mostrar uma tática que eu pensei dentro da minha cabeça aqui quando falaram pra mim assim não quanto mais você bater quanto mais você bater mais você captura então o que eu vou indicar pra vocês fazerem tá uma tática comigo funcionou não funcionou 100% beleza deixa eu ver se eu consigo enquanto a gente tá aqui completar o evento ali do festival né porque eu nunca consigo completar isso aqui consegui completar dessa vez então beleza o que eu fiz pra capturar os leões da outra vez que falaram assim pra mim leão qualquer animal quanto mais você bater mais chance você tem de capturar o que que eu fiz tá ó pra vocês aqui se o leão mais na paz aqui pra dar mais pau não deu deu ó o leão vai me seguir eu fiz muito isso aqui tá já fiz muito isso ó vamos controlar aqui sem matar sem matar ó matei sem querer não tem problema não tem problema vamos demonstrar com esse outro aqui rapidão exagerei como diz o ó vamos bater vamos bater vamos bater vamos bater ah lá cara ao vivo ó nossa senhora olha isso mano aí você acabou que sorte 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 muita sorte capturou você quer saber se ele virou montaria ou não vamos no state vamos lá mostrar o state aqui o meu state ver onde que tá esse animal capturado e colocar ele pra trabalhar ou saber se ele virou montaria ou não não tem como impedir a tela de load então a gente vai ter que esperar mostrar a musiquinha beleza beleza vamos aqui no animal pen vamos dar o assigne aqui animal pen assigne labor ó lá o estelinho de lion não virou montaria botamos ele pra trabalhar infelizmente mais um leão não virou montaria tá bom bom enfim o processo pra capturar é o mesmo tá bom pra todos os animais é pura sorte mesmo porque eu já fiquei mais de hora ali sem capturar nenhum e eu já cheguei a ficar 30 minutos ali e peguei dois então por exemplo eu vim agora aqui 5 minutos já peguei um leão eu posso ficar o resto do buff ali do apito e não pegar nada então como que é a dica que eu ia falar ali você bate no leão sem matar e foge ele vai correr atrás de você e vai voltar pro respawn sem morrer então você vai bater de novo nesse leão sem matá-lo dá pra você dar uma 6 porrada no leão bate no leão umas 6 vezes corre e fica nisso aí você vai conseguir bater várias vezes e talvez aumentar a sua chance vai aumentar a sua chance de capturar o leão eu já testei na primeira vez que eu testei funcionou na segunda vez que eu testei não então eu acho que é totalmente aleatório totalmente aleatório eu já capturei animal sem apito então sei lá eu acho que dá pra você capturar apenas com sorte mesmo beleza infelizmente mais um leão que eu peguei não virou uma otaria também beleza e é isso aí não tem mais nada que eu posso falar sobre montaria pra vocês eu espero ter tirado as dúvidas aí da galera que tava perguntando de como conseguir uma montaria é assim que se consegue marketplace comprando card pegado já lumena ou capturando o uso apito vai lá no respawn onde tá os bichos já dei a dica aí do leão melhor respawn pra capturar leão é ali beleza boa sorte aí pra quem for atrás de leão eu não tenho muita sorte esse é meu nono leão já e vai ficar ali cara eu tô louco pra montar um leãozinho desse aqui olha que droga deixou lindo velho eu tô louco pra montar um leãozinho desse aqui mas enfim e é isso aí eu espero ter ajudado vou ficando por aqui um abraço até o próximo vídeo de Blazalyncha fui eu tô louco eu tô louco eu tô louco Tchau, tchau.